No vídeo de hoje a gente vai ver os melhores memes da internet, se você der risada deixa o like Bom, vocês estão ligados que o canal foi hackeado, não foi nenhum meme, realmente aconteceu, a gente ainda tá resolvendo, mas... Fomos de Elon Musk, fomos de Elon Musk É, aparentemente a Bru ainda tá, foi o PC dela, tá? Eu não consigo ver ninguém Ih, ó, ó, é os vírus, é os vírus, aí é o Elon Musk, é o Elon Musk, ó Socorro Ela clicou mães solteiras a 300 metros Sabia Socorro, eu não consigo ver ninguém A gente tá zoando, mas o palhaço chorou, tá de noite Então deixa o like aí pra apoiar nós, porque provavelmente vai dar um monte de lego no canal, por causa da live Se você não tá ligado, tem o último vídeo aí no canal, dá uma olhada Bom, vamos de meme Eu e a Bru assistimos o Aranha Verso E tem um resuminho aqui pra você Eu pago as minhas contas com o meu trabalho, seu filho da... Eu pago as minhas contas com o meu trabalho, não sou você não Que loma no PT, não Como assim, com o meu tabaco? Tá lomando? Com o seu tio, que é um corrupto Que é chique, é safado, que é um corrupto lá no PT, filho da... Você que é um corrupto Então onde é que é esse áudio? Mas corrupção é a cabeça da minha pomba Eu vou me pegar, filho da puta Enfim, não precisa mais assistir essa treta aí Eita, olha a cor que eu tô Eita, pô Eita Corta Vocês lembram dele? Ô, James, eu quero uma salada de fruta Mano, eu não entendi o meme da salada de fruta Você não lembra, Bru? Não Ô, James, eu quero uma salada de fruta Olha, olha como esse maluco é, mano Olha como ele vem, olha isso Esse é James Eu quero uma salada de fruta, James Do capricho Me dá uma de cinco Porra, na moral, James, tu é foda Mano, eu queria uma salada de fruta do James Eu queria outras coisas do James, se ele me permitisse Com todo respeito Queria o James Não, velho, é sério que é só isso Vale lembrar que o cara que tá falando é sério que é só isso É o cara, ah, é bom dirigir bêbado bem rápido Porque se dirige menos tempo bêbado Véi, foi você que falou isso É o terceiro cinema dos memes que eu tenho que falar Que você falou isso Não gostar, provar Ô, já jogaram rabu? Tinha um monte de namorado no rabu Vamos jogar Tinha um monte de namorado no seu rabu Tadinho Eu não gosto de gato Mas não merecia esse fim Cadê? Gato com cara de... Não, o barulhinho Tá quase a chance Rapaziada, é de exatas Calcula a chance pra Bru e comenta agora Senão eu te odeio Senão você vai pro inferno Olha ele depois, ó Como ele ficou Ó, ele ficou puto Tá pedido da polícia, ó Tá vendo? Porque cometeu crimes Aí, ó Como ele vai É, achei tão fofinho Nossa, é muita viatura, véi Mano, é só isso Ó a minha história aí Meu pai se separou da minha mãe Por causa das minhas slimes Ah, como assim, velho? Como assim? Mano, o cara tá chorando É uma thumb incrível Eu avalio thumbs Eu acho uma thumb incrível Você viu a mensagem subliminar Ali na direita Os pais lá Eu gosto dos desenhos de anime em volta Anime zoom Anime zoom na minha cara Uau, que cena incrível Pega essa soundtrack aqui Ó Meu Deus do céu, véi E tá com o nome das músicas Você pode ouvir elas agora Jogando sua gameplay Mano, é muito bom que você pode ver É sempre o mesmo cara Porque esse cara faz todas as músicas do YouTube O Kevin MacLeod Sim, é sempre ele Ó lá, ó lá Cena de traição aí, ó O amigo falou que comeu sua ex Essa daí ele falou É zoeira Tamo brincando Mano Putz, seu pai morreu no meio da gravação Eu vou achar um pack com todas dele, tá ligado? Vou colocar no meu vídeo de Minecraft Ele é bem sério, foda-se Vê, pra quem que será que ele ligou, mano? Mano, eu acho que foi pra polícia E como que falam que homem não sabe gemer? Tá vendo? E aí? E agora? Ó, competição de gemido entre homens Aqui, ó Vai Vai ser uma boa agora, ó Vai lá, ele parece uma mulher Que isso? Meu Deus do céu, gente Desculpa Perdão, ainda deixa o like Não tira, por favor Dio, por favor Por favor, não tira esse like Não tira Quem pareceu mais uma mulher gemendo? Vou quebrar esse bagulho com o rachinho com a minha cabeça? Duvido Vai ficar a marca do rachinho na testa Ai, mano Esse bagulho é mó duro Alô? Antes de transferir essa chamada para o nosso parceiro Temos um aviso de segurança para você Cuidado com o golpe da maquininha Avisando o rumo do fixo É o meu pedido, eu tô com fome Desculpa, segura aí, mano Segura aí, mano Alô? Leonardo? Isso O nome dele é Leonardo, gente Cara, eu vou descer aí e eu vou sair fora É isso, gente Vamos continuar aqui Pra quem não sabe, a Bru, ela tá viciada no Fortnite É um ponto não saudável A gente literalmente não consegue fazer mais nada junto Porque ela fica de uma nessa merda E aí a desculpa dela é que Ai, meu monitor não sei o que Meu mouse não sei o que Olha esses caras jogando, Bru Gente Qual é a tua desculpa agora? O cara tá amado ali Olha, olha Pega esse senhor, senhora, se não sei E esse lar aí do antigo? Nem é toque essa porra Qual é a tua desculpa agora, Bruna? Eu treino, treino e eu não consigo ficar boa Eu não tenho desculpa, não dá Você assistiria hoje jogando Fortnite? Que porra é essa? Eu tô tentando Eu vou tentar a vida de streaming agora É o OnlyFans 2? Que que é isso? É, não dá pra tirar foto pelada Acho que eu não tenho esse culhão Mas fazer live jogando mal Opa, assim, mó vergonha agora Por quê? Mano, porque eu acabei de chegar em casa Eu tirei o cinto da minha calça, né? Aí, tipo, eu fui lá embaixo da oi pra ele E minha calça caiu Ele viu minha cueca Mas tudo bem É só um velho aleatório Ele não vai lembrar disso Ele não me responde Certeza que ele deve estar me traindo, ele Rinha de furadeiras Por quê, velho? Por que alguém faria isso, mano? Mano, quem tem duas furadeiras É um sonho, cara Ela se girando Olha, mano Qual será que vai ganhar? Meu Deus Eita, eita Olha o embate Virou beijo, virou beijo Eita, apaixonaram Essa é a história de amor do Fênix Ele ainda não assumiu Mas um dia ele vai Feliz dia dos namorados, galera Tem que tacar o balde pra desgrudar Que timing bom Eu adoro ela No próximo vídeo Eu peço pra vocês Não darem risada Porque é falta de respeito Quero ver se é um gago Pica, 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 pica Não, não, velho, não Pica, xuxu, 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 xuxu Não, não É, xuxu, xuxu, xuxu Meu Deus Meu Deus Não, não Para, xuxu, xuxu, xuxu É gago rindo do outro, mano Meu amigo Pô, é só uma rua qualquer Sabe que rua é, meu amigo? Sabe que rua é, meu amigo? Que rua é? Ah Vá da arte Não é ele, é ele Eu quero uma salada de fruta Olha que habilidade Olha que habilidade Olha como ele vem Ô, na moral, mano Vai tomar no c... Esse cara Como que ele cobra tão barato, velho? Ele é bonito, né? James é perfeito Ah, não, ah, não, ah, não Seguinte Esse maluco, ele tá me perseguindo hoje o dia inteiro Vou até mostrar aqui antes de colocar o meme Que é um ponto fraco meu, mas eu não vou forçar a rir Hoje eu tava no Twitter E aí, ó Sirva de aviso Mandou o mesmo vídeo Aí eu falei É você, né? O seu filho da... Que eu tinha provado esse meme Eu trato assim a galera que me acompanha E esse daqui é um ponto fraco meu Tomara que eu não dê risada Porque eu vi ele pra provar E agora, passando o pedágio sem pagar Um, dois, três e foi Mano Saímos no prejuízo Esse vídeo é maravilhoso, mano Passando o pedágio sem pagar Um, dois, três, foi É muito bom que claramente foi um experimento Tá ligado? Ele foi ver Vamos ver se vai Vamos ver Tá até sujo Tem que lavar Mas presta atenção aqui, ó Deixa eu dar a ver aqui Vão de papel? Mano, é branco Vamos ligar ele aqui Parece aquele bagulho do Nintendo Wii, tá ligado? Sim, véi Parece mesmo Bem-vindo, moreno E aí, Potero Para onde vamos hoje? É um Transformers, né? Tem que botar você pra lavar Que tá muito sujo Vou não É um Transformers Tá um filho da porra Sim, meu filho E vai ficar sujo? Quando fizer sol Eu vou É o Tesla É o novo Tesla Ah, não Nesse canal não se fala de Elon Musk, não Ai, meu Deus Você lembrou o que a gente fez, mano A gente foi de Elon Musk Eu zoando o Fênix Tanto tempo a gente fez live do Elon Musk Tá vendo aí, ó Vocês sabem por quê? É por causa da Bru Fala, Zé Musk Você fica clicando, Bru Ih Homens grandes e héteros A 20 quilômetros Foi o computador da Bru E eu posso provar Não gostar Provar seu ponto Não vejo a hora Desse óculos de realidade aumentada, rapaziada Não vejo a hora Agora que eu vi o formato do óculos Eu não entendi nada Eu não entendi nada O que você tava fazendo nos últimos dias, Fênix? Você tava numa pedra na lua? O que você tava fazendo? Pra não saber o que é o óculos de realidade aumentada Eu não entendo, Manny, que você bota Por que tem uma mulher com waffles e duas tetas? Tipo, nem existe waffles no Brasil, velho Qual que é a pira? Esse sapo aqui comeu a porra de um... Qual é o nome daquele bicho que fica brilhando? Vagalume E ele virou um sapo gamer É isso, é incrível Eu achei incrível Eu queria mostrar pra vocês Ele tá dentro? Entre a porta? Agora eu entendi o que vocês tão falando Eu não tava entendendo nada, mano Agora eu entendi Isso é incrível Isso é muito bom Mano, ele virou uma lanterna Uma lanterna? Que lanterna você usa, Bruna? Um abajur Que abajur que fica piscando durante a noite? Eu não sei, ó Meu Deus, Bruna Ó, gente Eu não sei se vai poder entrar A Bru que decide essas coisas Caminhão de pau duro Que isso? Olha o caminhão batendo pau no asfalto Ele batendo a pau no asfalto Não, parece mesmo É isso, mano Já viu como que tá o GTA ultimamente? Jesus Cristo no poder, filha da... Que foi assim, velho? Que? Portugal chegando no Brasil Foi mais ou menos assim, gente Será que tem dano de queda, meu amigo? Eu geralmente sou amigo Vamos descobrir Vamos descobrir Andando triste pelas ruas do Rio de Janeiro Ô, James Eu quero uma salada de fruta O James lá na casa do caralho Olha como ele vem O James lá na casa do caralho Mano, muito foda Ele facilmente faria isso Isso daí é muito mais fácil Do que equilibrar A porra de 10 mil salada de fruta Ó, ó Vou quebrar outro Vou quebrar outro Esse quebrou, esse quebrou Nossa, mas quebrou ruim esse aqui, viu? Deixa o like, por favor, gente Por favor, deixa o like A gente precisa desse like O melhor vídeo de hoje Olha pra minha cara, seu vagabundo É o melhor vídeo de hoje Aliás, quem estiver assistindo até agora Percebeu que eu não falei nenhum que isso Eu tô melhorando por vocês, viu? Por vocês, ó Vocês sabem, Alan? Você gosta do Alan? Você gosta do Alan? Gosta, Leonardo? Gosta do Alan? Minhas bochechas doem demais Ah, ele é ok, é legal, é É mesmo? Olha aqui, seu amigo Alan, ó Três Que delícia Que isso Que isso, Alan? Que isso, velho O que que tá acontecendo? Manda pro papai Enzo uma vez disse Eu tô com medo de ir muito estiloso E deixar ela constrangida Eu não consigo segurar o meu swag Nossa, que isso Nice demais E eu vou soltar uma parada aqui pra você comentar Se liga aí, rapidão Sabe, tirou essa foto aqui Esse tênis aqui Ele custa quase uns 10 mil reais, tá? Só que a questão é Olha o tamanho do pé dele Será que ele tem esse tamanho de trolha? De... Como que chama o membro masculino? Órgão ejaculador? Não sei Essas mocinhas aqui Elas estavam fazendo uma publicidade pra uma loja Uma live, né? E aí a live Olha que lindo Quero pau... Esse aqui, ó A coxa de feijão Quero pau duro vermelho É Rosângela Oliveira Que isso? Ela fazendo a desentendida Que isso, velho Não é possível A outra entendeu e parou de ler Não lhe peço os meninos aqui, não Vocês desculpam Gente É bom Foi embora Vendo a casa Vendo a loja aí Tchau Ai Engraçado demais Desculpa, pessoal Ó, gente Vocês desculpam É tanta piada Que eu morro de rir Deixa eu ver aqui só um minutinho Vamos voltar aqui Peraí, peraí Ela chorando Ela chorando, velho Ela tá triste e feliz Ao mesmo tempo Só o James Poderia salvar ela Rapaziada Antes desse vídeo sair Acabou que teve toda uma reviravolta Por causa do James E a salada de fruta A galera gostou muito dele É um meme já antigo Já tinha entrado aqui no canal Vai se reviver esse meme agora E a galera tá apoiando ele Lá no Instagram dele Então tá aparecendo na tela Cola lá A galera tá ajudando ele O sonho dele é abrir A própria loja de salada de fruta A galera tá apoiando com doação Várias coisas Dá uma olhada no Instagram dele Que eu acho que vale a pena Mas viveu Olha que vídeo fofo Primeiramente quero dizer aqui Agradecer a todos eles Que tão me acompanhando aí Entendeu? Tão me apoiando aí No meu trabalho Entendeu? Tem oito anos Que eu venho da minha salada de fruta Entendeu? Aqui ó Como é que ela é Tudo feita com amor Carinho Tudo direitinho Entendeu? Cês tão ligado que se a gente Pode se juntar pra ajudar Alguém bem Alguém do bem Não sei Alguém do bem A gente vai fazer isso Então eu espero vocês lá Na rede social dele Dá uma olhada lá no mano Ele merece toda a atenção Do mundo Demorou? E esse domingo também Tem vídeo novo Não esquece de colar aqui no canal Tá? Eu e meu amigo No espaço Querendo comer salada de frutas Cadê? Cadê ele? O James Isso Venha James Venha O destino de todo homem É se tornar o co-cabeludo? Como assim? Eu com 10 anos Ansioso pra crescer logo Nossa Eu era muito isso Cabelo na bunda Nossa É foda Viu? Na moral Eu acho mais estilo Cabelo na bunda Porque parece que a bosta Desce de rapel Tipo É isso Tá ligado? Ela desce toda marcada Você olha a bosta Você fica olhando Olha os traços Do meu cabelo Da bunda aqui Nunca ficou pendurado? Nossa Que horror O do Jake Fica penduradinho Eu vou depilar meu cu hoje Véi Bom Estão ligados que o Dudu Camargo Cagou no camarim Escondeu as paradas Todo mundo sabe? Sim Sim A faxineira do SBT Indo limpar o camarim Do Dudu Camargo Nossa Deve ter sido sinistro Mano Um ambiente tenebroso Lá dentro Pô Eles devem ter jogado O microondas fora Na moral Mano Jogaram o camarim Inteiro fora Funcionário do SBT Entrando no camarim Do Camargo Cagado Não Isso com toda certeza Aconteceu Provavelmente o Dudu Camargo Saiu de lá fazendo isso Coringa mata 3 homens No metrô Coringa 30 segundos depois Mano Eu tô ansioso Pelo próximo filme Da santinho na escada Sim Sim Velho Nossa Eu quero ver o próximo filme Velho Mano Vai ser com a Lady Gaga Parece que vai ser musical Velho Eu tô ansioso Sensacional Vai ser incrível Mata a dança Mata a dança Sabiam disso daqui? É ele Eu sabia Eu sabia Eu assisti o Aranha Averso Tentando descobrir qual personagem O Lucas Inutilismo tinha do lado E eu descobri E na hora que vocês ouvirem Vai ficar muito claro Só que eu demorei muito pra perceber Esse foi o meu erro Não tem saída É isso Nossa É isso Mas velho Você fica buscando Você fica tipo Quem é? E tem um monte de Homem-Aranha Meu Deus Ateus Jesus não existe Explica essa então Ateus Jesus tá aqui Eu posso provar Jesus tá aqui Eu posso provar Vai Vai Volta 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 Hã? Como? Mano Como assim? Qual a chance? Calcula matemático de novo Calcula Por favor Calcula É Por favor Senão eu te odeio Lembra que eu te odeio Se você não calcular Qual é a chance de Jesus Aparecer numa partida de Minecraft Desse mano Enquanto ele tava gravando Em uma stream Talvez Porque ele tava conversando sozinho Calcule Ou melhore Mano Esse daqui é um dos meus vídeos Fora o Passando o Pedágio Sem pagar O Facção do Zé Curubo É um dos meus vídeos favoritos E ele é muito pouco conhecido Hoje em dia Mas ó Seguinte Que tipo de amarmento Vocês tem? Ponto 40 Faquinha de serra Hã? Vai ver roupa Ele tá entrevistando A facção Zé Curubo Chave de ferro Furadeira Ó a furadeira aí O cara nem abre o olho Pra falar Os caras tão na brisa Um cara tão na brisa Então A facção inteira É só os dois É É só os dois Então Vocês trabalham? Lógico Final de feira Final de feira? Pô mano Esses caras tão se divertindo Mais que eu me diverti Na minha vida inteira Vé Olha isso É a reciclagem É a reciclagem Como assim? Eu já tomo Vazia E desse jeito Pegando as velhinhas Carregando em túlio Levando lixo nas costas Pegando o sofá de vovó Matando o rato Pra ganhar 10 Como assim? Que horror Mano, é muito bom Na moral Assista esse vídeo Na íntegra Vé Vale muito a pena Faça 18 E vou no orfanato Adotar uma loira 17 Atendente Moço Você só pode adotar Com 22 anos Eu Você sabe o que é? É o Ibro A gente viu no podcast A gente participou De um podcast Inclusive Lebreano me zoou Por causa do podcast O cara era muito bonito E eu pedi pra beijar ele Beleza É esses cortes Quando você participa De podcast Aí eu não participo Mais de podcast Garotas Fãs de Aoi Quando vem namorado Sendo comido por outro cara Referências Não sei o que é Mas não parece interessante isso Vocês estão ligados Que a gente está No mês do LGBTQAPN+. Basicamente as empresas Ficam nessa E de Ai vamos ganhar Pink money Vamos agradar os gays Aí rapaziada Vamos agradar a galera Mas acaba junho E o que acontece? Olha como vai Olha como vai Mano esse episódio Das meninas É horrível Eu ficava com muito medo Dele vai Virou um corintiano E bom meus amores Essa semana vai ter Dois vídeos Inclusive depois do hack A gente ainda está Resolvendo algumas coisas Não tem muito como Ter certeza Que já resolveu o assunto Mas Cola no canal de game Qualquer coisa Eu postei até um aviso Aqui no canal Porque por lá Eu vou comunicar Qualquer coisa Que aconteça com vocês E mano Vocês querem falar Alguma coisa aí no fim? Tchau galera Fiquem bem Um beijão a todos Joinha aí Dá joinha Pelo amor de Deus Tchau gente Um beijo Até a próxima E eu quero agradecer Aqui o Carmo As Oves Que ele marcou lá Coelho Manda salve Para o Lindo Oeste É uma cidade No interior do Paraná Tão isolada Quanto a Aldeia do Kerby Feliz dia dos namorados Que seu relacionamento Com a sua prima Dure bastante Obrigado é irmã E não é relacionamento É muito obrigado Lindo Oeste Um abraço para vocês Mano Tamo junto Os meu amor de curiosidade Eu acho que é a palavra E de conhecer esses lugares Tipo a Aldeia do Kerby Lindo Oeste Mano me cobra Mano muito obrigado Valeu meu amor Por avaliar nosso vídeo E para você que não sabe É só você assistir o vídeo inteiro Que o Youtube recomenda Valeu Tamo junto Toca aí E até domingo Fui